Camaro, Black Label, Red Bull, Nota de Cé Só estralar o dedinho que ela vem Pensada de Emane, Brooksfield, Paulo P Vem, 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 vem que tem E aí Edith Gustavo C, cê é louco e cachorreira Tá produzindo pra caralho e cachorro Não deu mais nada mesmo esses caras aí Domingo, de R&R pra Baixada Litoral Com os meninos do touro da capital Whisky com Red Bull, gareto que não te faz mal Vem, 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 vem que tem Sua ver, qualquer fita é só chamar no meu ID Chama as amiga que hoje o baile vai beber E as preliminares vão ser lá no meu abê Apera, Apera, Aperitivo Tá servido e a mesa já tá lotada Tem Big E, vou camarão de sete balas É o funk que balança o corpo dessa mulherada Chama, então vem Se toca funk também quer nota de cem Vem de Camaro, Audi ou Mercedes-Benz Se preferir, vem de R&C ou Citroën Dois cem Vem que vem, estrala o dedo que ela vem Se toca funk também quer nota de cem Vem de Camaro, Audi ou Mercedes-Benz Se preferir, vem de R&C ou Citroën Chama, vem, chama, vem, chama De Camaro Black label, Red Bull nota de cem É só estralar o dedinho que ela vem Pesada de Armando e Brooks, Rio de Paulo Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem